Oi meus amores, tudo bem lindezas? Espero muito que sim, gente. Ignorem essa bagunça de cabelo, porque eu estou me arrumando pra ir trabalhar. Hoje é meu último dia, se Deus quiser, na empresa, né? Levei minha máquina, foi no sábado. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu comprei o notebook pra eu poder trabalhar em casa, na empresa mesmo, gente. E aí, levei o notebook no sábado, hoje é segunda-feira, ontem eu tava de folga. Hoje eu vou ver se deu tudo certo, né? Pra instalar lá os programas pra mim vir pra casa. Tô muito ansiosa, né? Pedindo a Deus que dê tudo certo pra mim já vir pra casa, gente, ficar em casa trabalhando tranquila com meus filhos, minha família e tudo mais. Vai ser muito melhor pra mim, né? E é isso, hein, lindezas? Eu estou me organizando, minha casa tá uma baguncinha. Mas o Vangusto vai fazer tudo dentro de casa, porque ele sempre faz, gente. Ele sempre faz. É porque esses dias eu não tava gravando pra vocês, mas esses dias eu não consegui fazer as coisas. E todo dia que eu chegava, a casa tava bem limpinha, comida, tudo mais. Então, tipo, ele tá fazendo de tudo pra poder me ajudar. Aí agora eu vindo pra casa vai ser melhor ainda, porque não vai ficar tudo nas costas dele, né? E aí eu vou conseguir fazer minhas coisas tranquilamente. Mas enfim, lindezas, é isso. Estou aqui me organizando. Já já eu tenho que sair de casa. Vou gravar um pouco pra vocês do meu dia, meu último dia na empresa, né? Se Deus quiser. E é isso, tá bom, lindezas? Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal. Vem fazer parte da minha família. Deixa o seu likezão, o seu comentário, que ajuda muito. E também me segue no meu Instagram, que tá passando aqui na telinha. E vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom, lindezas? É isso, eu vou me arrumar e já já eu venho falar mais com vocês. Foi aprovado? Então, se Deus quiser, vai ser o último dela aqui. Último dia, último dia, segunda, último dia, se Deus quiser. Bora, vou comer, gente. Saí agora lá da minha PA e tô indo lá fazer o teste na minha máquina. Tô aqui com o meu head. Pra mim ir pra casa, né, gente? Amanhã, se Deus quiser, já tô em casa, em nome de Jesus. Tô chegando aqui agora. Gente, tudo certo? Vou pra casa, graças a Deus. Acabei de testar tudo e deu tudo certo. Nossa, gente, tá um frio aqui hoje. O ruim de sair da empresa é que eu não vou viver mais esse lugar lindo. Olha só que lugar lindo, gente. Eu amo entrar todo dia. Olha só que lugar verde bonito. Eu vou entrar todo dia e ver esse lugar verde lindo, gente. Maravilhoso. Gente linda, pausa 20. Ai, tem que tomar que dá pra ser eu tô pelada. Eu tô na rua hoje, que como é meia despedida, né, amiga? Despedida, vai abandonar. A gente veio comer um lanchinho na rua, em vez de lá dentro. A gente vai estourar, né? Mas é isso aí, é despedida. Mas é isso, amores. Vamos aqui comprar um refrizinho. Ali? Na Bobonieri, vai aí. Eu acho que ali é mais barato, né? E é isso, lindezas. Olha que cheiro gostoso dessa comida. A gente ia comer nesse restaurante aqui, mas demora demais. 19. Mas a marmita é 15. Mas demora muito. Tour pela empresinha. Olha as exploradoras. Olha a Dora Aventureira. Olha a Dora Aventureira, gente. Vamos ver. A Dora Aventureira. Gente, parece que ninguém... Gente, eu acho que tá aqui velho demais, né? Eita, mulher lá. Oi, a gente só tá conhecendo. Gente, fomos expulsas da Aventureira. Ai, gente. Ela tá com vergonha, mas foi ela que me deu. Gente, elas vão sentir minha falta, né, gente? Fala aí. Fala aqui no meu ver se elas vão sentir minha falta. Vou sentir minha falta, amiga. Talvez. Só a Liz que não fala nada, né, Liz? Talvez. É que eu não sou muito sentimental, sabe? Mentira, é a que mais chora, gente. Ai, ganhou chocolate. A Sofia quando sabe, deu o ferreiro rochê pra todo mundo, filha. A tia falou que não vende o ferro, achei ali. Ai, ela ia me dar o ferreiro rochê. Caraca. Vai, canta aí a musiquinha. Vai, Lini, cantar a música, Liz. Vai, 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 vai. Aqui, você vai lá. Não aprendi a dizer adeus, mas veio que eu sei rir. Ah, não, dinheiro, não sei o resto. As melhores risadas. As melhores risadas foi aqui, gente. Adeus. Pores, finalmente em casa, graças a Deus. Agora eu só vou precisar ir pra empresa quando for necessário, preciso, né? Agora estou em casa. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, gente, o notebook que eu comprei. Até esqueci de mostrar pra vocês, tava na correria. E outra coisa, gente, é... Esses dias eu fiquei sem postar vídeo vários dias. Eu acho que mais de uma semana, né? Com certeza, acho que foi isso. E na hora da baguncinha, gente, eu acabei de limpar a casa toda, ó. Já tava organizado, né? O que só faltava era limpar o chão. Aí, porque o mozão já deixou tudo limpo, aí eu só limpei o chão mesmo. E aí, o que acontece? Tava na correria esses dias, gente, apreensiva também pra vir pra home. E da última vez que eu perdi o canal, vocês sabem, deu vários rolos. Gente, só dor de cabeça com esse canal. Agora que eu consegui resolver quase tudo, porque eu peguei, né, o notebook. Então, eu consegui resolver algumas coisas que eu tinha sobre monetização. Mas vocês tinham que ver, gente, o canal deu uma cagada. Nossa, uma cagadona, porque... Por causa que eu tinha perdido ele, né? Então, desconfigurou várias coisas. Agora estou ativa, graças a Deus. E agora que eu tô em casa, eu vou poder produzir mais conteúdo pra vocês. Eu indo pro serviço, gente... Não é uma rotina, assim, cansativa de ir pro serviço, mas... Conforme você vai pro serviço e fala com mais de 135 pessoas por dia, a cabeça fica como, gente? Tem hora que você não aguenta mais pegar no celular e falar com ninguém, sabe? E esse dia tava sendo bem tenso pra mim. Até no celular mesmo, as pessoas que me ligavam, queriam conversa pelo WhatsApp ou algo do tipo. Eu tava deixando tudo no vácuo. Porque a cabeça dói, sabe? De ter que falar com tanta gente todos os dias. Mas em casa vai ser mais tranquilo. Porque eu não vou ter a correria de ter que levantar cedo, me arrumar, pegar a condução e afins, né? Aquele estresse todo pra chegar até o serviço, pra bater horário e tudo certinho. E aí agora eu tô em casa. Vou acordar, fazer minhas coisas, alugar. Gente, vai ser muito bom pra mim, graças a Deus. E também, como vocês sabem, meu marido ajuda em tudo dentro de casa. Mas conforme eu tava trabalhando, tava sendo bem difícil pra ele. Porque como ele trabalha à noite, ele tava tendo que ficar acordado pra fazer isso, aquilo. Colocar a esterna perua pra ir pra escola. Olhar o João, né? Fazer as coisas que tem que fazer dentro de casa. Dois meses, gente, que eu já tô no serviço. Então tava sendo correria pra ele. Pra mim também, mas pra ele mais ainda. Porque ele tava fazendo todos os meus serviços, né? Aí agora eu tô em casa, a gente vai se ajudar. Mas vai ser mais tranquilo pra ele e pra mim também, gente. Então, graças a Deus, né? Eu só não vim antes pra casa porque eu não tinha computador. Mas como eu peguei esse computador, agora eu tô em casa e tá tudo certo. Pra vocês aqui rapidinho, ó. Esse é o notebook. Ficou na empresa dois dias. Dois dias, na verdade. E aí, ó. Eu não tenho quase nada nele. Não tenho nada, praticamente. Porque eu comprei ele mesmo pra trabalhar, gente. Comprei no intuito de trabalhar. Esse daqui, eu tenho dois sistemas nele. E, na verdade, duas contas, na verdade. Que é a conta do serviço. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou reiniciar aqui. Mas eu tenho duas contas. Que é a conta do serviço. E a minha conta mesmo. Só que como eu não vou usar quase pra nada. Vou usar mais pra assistir, né? E, enfim. E aí, vai ser mais tranquilo pra mim. Aí, ele é um notebook da Samsung. Fechar aqui pra vocês verem. Ele é assim, ó. E pra mim vai servir muito, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. A melhor coisa que tem é trabalhar em casa. Minhas coisas estão aqui. Aí, aqui tá o carregador. Que eu tive que levar, né? Pra eles poderem fazer o teste tudo certinho. Aqui tá meu head. Meu fone que eu trabalho. Esse daqui é um adaptador. Porque lá a empresa... Na empresa tem o próprio... O negócio de colocar os dois do lado do fone. No meu notebook não tem. Então, eles fornecem o adaptador. E é isso, lindezas. Ai, agora tô eu em casa. Graças a Deus. Tranquila e bela. Aí, gente. Já tem duas contas. Aqui a minha conta normal. E a conta da empresa. Eu sei que vocês vão falar. Aline, usa o computador pra editar vídeo. Pra isso ou pra aquilo. Gente, esse computador. Por ele não ser um processador maravilhoso, né? De última geração. Eu não quero ficar colocando muita coisa nele. Tipo, colocando aplicativo nem nada. Eu quero deixar ele mais pra serviço. Por quê? Pra não dar problema, sabe? Pra mim ter certeza que vai ser só pra serviço mesmo. Pra mim ficar mexendo em outras coisas e não dar pau, né? Vai desligar, eu acho. Porque eu não coloquei a senha. Mas, enfim. É isso, amores. Queria mostrar pra vocês só. Eu tô em casa. Maravilhosamente bem. Tem que ajeitar um canto pra eu poder trabalhar também. Que eu tento trabalhar. Mas, por enquanto, eu vou trabalhar ali no quarto da Esther. Que eu sempre vou trabalhar de manhã. É das nove às três. Aí eu vou trabalhar ali no quarto da Esther. Quando for de manhãzinha. Se tiver todo mundo dormindo, ela também vai estar. Mas, infelizmente, ela vai ter que ficar me ouvindo. Porque é o único lugar no momento que eu tenho que trabalhar, gente. Mas é isso, tá? De resto, a gente vai se virando. E eu vou mostrando pra vocês um pouco da minha rotina. Se vocês quiserem saber. Ver como que vai ser. Rotina trabalhando em casa. Vocês estão falando pra mim demais. Aline, agora eu volto com os doces. Volto com os doces. Gente, por enquanto, eu não tenho... Como fala? Antes de voltar a vender doce, gente. Sabe? Eu preciso mesmo, tipo, ficar mais tranquila. Focar em algumas coisas. Porque, às vezes, eu quero focar em tantas coisas. Que algumas coisas não dão certo. Então, eu tenho que focar a minha cabeça, assim. Né? Pensar no que eu tenho que fazer. Ano que vem eu quero entrar numa faculdade. Então, eu tô, sabe? Pensando no que eu quero fazer. Os doces, por enquanto, não é algo que eu quero voltar a vender. Tá? Mas, gente, quem sabe, né? Eu posso voltar a vender. Mas, por enquanto, não. Agora, também, que tá chegando o dezembro. Final de ano. É uma data que todo mundo, né? Já tá marcando comigo. Já quer cílios, de qualquer jeito. E vocês viram no vídeo anterior que eu ainda tô fazendo as extensões. Então, eu vou continuar com as extensões e trabalhando em casa. Doces, por enquanto, eu não vou voltar. Tá bom, gente? Então, pra quem tá achando que eu vou voltar a vender doce agora, eu não vou voltar. Eu quero focar, né? Em coisas, assim... Não que vendendo doces eu não iria crescer. Mas eu quero focar profissionalmente, sabe? Estudar, fazer isso ou aquilo. Eu sei que estudo hoje em dia. Sério. É mais pra ter, né? Estudo não quer dizer trabalho. Muita gente faz faculdade hoje em dia e demora pra achar emprego na área. Mas eu quero ter, sabe? Dizer, ter um diploma, pelo menos, né? Agora que eu já terminei meus estudos. Vocês sabem que eu terminei pelo SEJA. Ano que vem eu quero, sim, fazer uma faculdade de alguma coisa. E eu quero me dedicar a isso. Esse ano eu quero ficar tranquila. Como já tá acabando o ano mesmo. Ano que vem eu vejo aí como que vai ser. Mas por enquanto vai ser isso, tá bom, gente? Eu não vou voltar a vender doces por enquanto. E também não sei nem se eu vou voltar a vender. Mas quem sabe um dia, né? Se for necessário. Se eu precisar, eu volto sim. Agora meu canal é uma nova era. Uma nova... Como fala? Meu canal é uma nova era. Uma nova rotina. Quem quiser permanecer aqui comigo, permanece. Quem não quiser... Né? Que me desejem sorte. E também que eu desejo sorte pra todo mundo, né, gente? É uma fase que a gente passa. E agora é isso que tá sendo. Minha rotina. Quem quiser acompanhar minha rotina, fica por aí comigo, tá bom? O João tá ali no banheiro fazendo sei o quê. Lindezas, outro dia hoje eu já estou trabalhando em casa. Assistindo Bob Esponja maravilhosamente. Acabei de bater minha pausa a 10. Porque eu tenho 10 minutos, né? Pra comer, fazer alguma coisa que eu queira. E aí acabei de bater a pausa. Eu estou trabalhando aqui no quarto da Esther. Eu queria colocar ela no meu quarto, mas ela não quis ir. Aí eu tô trabalhando aqui. Eu coloquei a cadeira ali, notebook. E é isso, tô atendendo os clientes. Agora como eu tô de pausa, né, gente? Vou comer alguma coisinha rápido. Fazer qualquer coisa rápido. E daqui a pouco eu vou voltar pro atendimento. E é isso, meninas. Eu vou gravar um pouquinho do meu dia. O mozão fez pão de queijo, ó. Vou ver se eu como algum pão de queijo agora. E é isso. Aí eu vou gravando pra vocês o que der, tá bom, amores? Você deu uma nota no meu contato de 1 a 5, tá bom? Então tá bom, Sebastião. Aguarde um minutinho e tenha um ótimo dia. Tchau. Gente, tô em atendimento. Em casa agora. Gente, sabe o que é pior? É o barulho de carro. É gente batendo não sei na onde. Aí o cliente fica meio assim, né, pensando que é fraude. Mas não é fraude não, gente. Eu tô trabalhando. Quando te ligarem com barulho, não pense que é fraude. É home office. É o real de quem trabalha em home office. Ainda bem que eu não tenho cachorro, essas coisas, né, gente? Senão seria pior. Gente, pausa 20, pausa lanche, quem fala? Mas tô almoçando, né? Tô em casa. O mozão fez uma comidinha ali. Esquentou. Fritou batata. E aí eu tô comendo rapidinho. Porque eu tenho 20 minutos. E aí a Esther foi pra escola já. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Organizei a cama dela. Aí eu fecho a porta e fico aqui, gente. Fazendo, né, meus atendimentos. Já tô com bastante vendas. E partiu comer agora, né, gente? É super. É super. Tchau. Lindezza. Já terminei meu atendimento faz um tempo. Organizei aqui, ó, só tá a minha blusa aqui em cima Que eu acabei de trocar de roupa Porque eu vou no mercado fazer compras Do mês, mas aí só vai sair No outro vídeo E aí o que aconteceu Depois da pausa 20, trabalhei mais um pouco Que eu ainda tenho uma hora e meia, né Pra trabalhar depois da pausa 20 Que é a pausa que eu como, né Que é 20 minutos E aí depois dessa pausa, trabalhei mais uma hora e meia Depois eu organizei tudo que eu tinha que organizar Por aqui, ó, pra organizar Das coisas, deixei meu celular carregando Enquanto isso, porque eu sabia que eu tinha que ir no mercado Então eu quero gravar pra vocês Aí eu também já organizei, ó Louça que tava na pia, sabe, do almoço Organizei tudo pra depois Só chegar e preparar a janta, gente Aí tá tudo bem organizado Tudo organizadinho Aqui no quarto também E aí o Vankster E o João foram lá no Armarinhos Fernando Pra comprar um presente pro João Porque essa semana é aniversário dele, sexta-feira E aí ele tava pedindo muito, muito, muito Um brinquedo E ele queria ir numa loja de brinquedos Tava falando que queria ir numa loja de brinquedos Comprar não sei o que E aí o Vankster foi lá e levou ele na loja de brinquedos E enquanto isso eu vou lá no mercado, gente Vou gravar pra vocês em outro vídeo, tá bom? No mercado Vou finalizar esse vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Eu não consegui mostrar muita coisa Mas como eu tenho outro vídeo pra mim gravar Eu não posso gravar um vídeo muito longo E depois gravar outro Porque senão aí depois na hora de salvar o vídeo, gente É só... É uma benção Mas enfim É isso Espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo Agora estou em casa Vou conseguir trazer mais conteúdo pra vocês Espero muito que vocês gostem Deixa aí nos comentários também O que vocês querem que eu traga pra vocês A minha rotina, né Vocês podem ter certeza que eu vou estar gravando Tudo de novidade Eu vou vir trazer aqui pra vocês Vou compartilhar um pouco da minha vida Da minha rotina, né Muita gente que tá aqui gosta de quando eu compartilho, né Gosta desse tipo de conteúdo Então se você é novo por aqui Eu espero que você goste também E continue aqui comigo E enfim Se não se inscreve, eu se inscreve Em fazer parte da família Deixa o seu like Seu comentário aí que ajuda muito E também se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Outra coisa Me segue no Instagram Que tá passando aqui na telinha E tá aqui na descrição do vídeo pra vocês Tá bom, lindezas? E é isso Chega de falação E até o próximo vídeo Tchau